Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. O Palmeiras anunciou, na noite desta sexta-feira dia 23, a contratação do lateral esquerdo Jorge. O atleta assinou com o Verdão até 2025, e será integrado ao elenco na próxima segunda feira. Na negociação, o Palmeiras acertou a compra de 50% dos direitos econômicos do jogador, que chega para substituir Matias Vinha, que tem negociação avançada para se transferir para Roma. Fala, família Palmeiras! Estou muito feliz de chegar a esse grande clube, e ansioso para vestir essa camisa. Espero retribuir o carinho da torcida com dedicação dentro de campo, e se Deus quiser, conquistar títulos junto a esse elenco campeão. Avante palestra, disse o lateral. Jorge iniciou sua carreira no Flamengo e rapidamente foi vendido à Europa. No Mônaco da França, no entanto, não teve sequência e passou por empréstimos até chegar ao Palmeiras. O atleta não entra em campo desde dezembro de 2020, devido a uma lesão. Desejamos sorte e êxito ao Jorge no Palmeiras, que traga muita alegria à torcida do Verdão. Para apoiar nosso trabalho, deixe seu like, inscreva-se no canal, sem esquecer de acionar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Compartilhe em suas redes sociais e volte sempre. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.